Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu alô, sou Caio Nobre Meus amigos, chegou o dia cara, chegou o dia que nós vamos conferir aqui o início de gameplay de God of War Ragnarok, jogo que nós recebemos aí em antecipado pela Playstation aqui do Brasil Que eu agradeço demais cara, mais uma vez pela confiança aí no nosso trabalho Pra gente poder tá trazendo aí esse conteúdo pra vocês antes do lançamento Eu tô deveras animado pra poder conferir essa história, tá sendo meu primeiro contato, né Nós recebemos aí bem antecipado, já vai ter saído análises e tudo mais E aqui nós vamos conferir o gameplay do início mesmo com a minha primeira experiência, sabe Eu não tô sabendo absolutamente nada do jogo, então a gente vai conferir juntinho aqui, rapaz Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E aqui ó, no novo jogo, já temos aqui algumas opções de dificuldade, como a gente tá acostumado, né Que era história, benevolência Engraçado, no primeiro jogo, acho que tinham três dificuldades só, não era? Eu não lembro de ter quatro Esse aqui tem cinco, mano História, benevolência, equilíbrio, não quero piedade Experiment de combate mais intensa E o famigerado, quero God of War, rapaz A gente vai aqui no quero equilíbrio inicialmente Pra gente poder sentir o jogo, ver como é que tá E sim, bora minha gente Chegou a hora E sim, bora minha gente E sim, bora minha gente E sim, bora minha gente Tá queimando e congelando rapidinho por causa do Fimbo Winter Com fome? E agora? Pra casa A tempestade vai piorar Cuido delas Que do caralho, mano Maravilhoso 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 A Bifrost Quer ajuda? Quer ajuda? Eu não tenho! Essa é a parte que a freia Tem rir? Já? Ouviu isso? Ouvi É ela É ela A proteção não fica longe De novo não Prepare-se Nossa tá bem feito pra caralho irmão Contornaram objetos Ela não ia desistir tão fácil né? Ela nunca desiste Fique atento Nossa então ela tá caçando eles há muito tempo né? Caralho Caralho Solta ele Peguei A gente tem que fugir dela Estou tentando Lá em cima Porque ela tá... Cuidado As árvores elas estão caindo Meu irmão Essa foi por pouco Tô dando a volta de novo Adreus Eu não quero lutar com você Eu tô me pegando aqui Meu amigo O círculo de proteção está perto Círculo de proteção Nossa eu tô sentindo tudo em docência cara Que louco Freia Não somos seus irmãos Por favor eu não quero fazer isso Reinoos Rápido Vai 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 Passamos pela proteção Conseguimos Vamos para casa Espeque Esvana Vamos Cara que isso Desculpa por não ter conseguido atirar Eu não queria que atirasse Eu ainda espero que ela apare Você salvou a vida dela Matei o filho dela Não tem como esquecer isso É Acho que matar o Baldo trouxe mesmo o Finn Bull Winter Não parou de nevar desde aquele dia Acha que isso vai melhorar? Algum dia Mas o pior ainda está por vir Temos que ser fortes Cara que início maravilhoso já velho Só esse pequeno trechinho Meu Deus cara O que é engraçado? Eles estabeleceram a proteção de novo e ela não consegue acessar? Algo do tipo? O que eu faço? Bear McCreery De novo O cara que fez uma música tema foda 2018 O cara é um compositor muito foda né irmão? Chad Cox Dirigido por Eric Williams Uns lobinhos Podem comer Ele já está pensando Pô Você deu a nossa comida para os bichos mano? Ele falou tipo Pô meu filho é bondoso Que louco irmão Ah danado Uia Nós já temos a corrida com o negócio liberado Que loucura irmão Que loucura irmão É muito do gameplay extremamente parecido né? Como a gente já esperava que seria Eu estou sentindo o gameplay um pouco mais fluido Mais rapidinho Não ouço ele Ele sempre cumprimenta Atreus Fenrir Tudo bem garoto? Eu não estou conseguindo mirar para mandar uma machada ainda Mano Fenrir já está aqui cara Ué? Tudo bem garoto Tudo bem garoto Você está bem? Eu sei Também senti saudade Cadê a comida? Tá com fome? Vai garoto Você tem que comer Come O que foi? É muito grande? O que foi? É muito grande? Isso aí Bom garoto Que da hora mano Esse não é o... Atreus Está chegando a hora Você tem que se preparar Pra quê? Ele está comendo, ele quer viver Ele está morrendo Você é um bom garoto Corajoso Rápido e forte Mas pode descansar Tá bom? Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Sofna Âphra Tessu Sofna É dan Sofna 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 Cara, que isso, velho? Que... Que isso? Cara, as cinemáticas estão muito mais da hora, velho Vamos treinar Agora O quê? Não Está no meio da madrugada A noite não detém nossos inimigos Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar Não é suficiente Não é suficiente A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos Agora vá O tempo está acabando As profecias dizem que o Thimbul Winter leva ao Ragnarok Teremos guerra Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora O meu destino não é ficar nesse bosque Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou, quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Pelo jeito nem vamos saber Olha Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? Cara, que incrível, mano Nossa E o jogo só começou, pessoal Você pode me falar o que aconteceu? O menino foi eu O menino foi eu Ah, não O Fingir, não Como está o rapaz? Nada bem Ele vai enterrar o animal Droga Tá certo, cara Tá certo, cara Boa noite Você vai estar aqui Um... 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 Isso é um sonho? Isso é um sonho. Eita! Feio! Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Imer nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Abatido. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. É. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Andes devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudá-lo. Não é? Não! Não vá! Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Não vai. Não vai. Não vai sentir. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Deixa eu ver. E fica isso. Olha só. Eu vou deixar agora. Mano, quem faz a feia, não parece aquela lourinha que faz o demolidor com o Charlie Cox, a principal lá? Posso estar errado, mas caramba, ela de perto assim, olhou o rosto e me lembrou. Como é que lhe ela? Fie! 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 O tempo está acabando, querido, e há muito a se fazer. Cara! 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 Mas o que ser isso, mano? Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Mano do céu. Olha este gráfico, meu amigo. Olha este gráfico, rapaz. Encontre Atreus. Concluído. Opa! XP do Atreus também. Ir para o mapa. Olha aí, o mapa diferente. Pô, o HUD está todo diferente, né galera? Olha só que legal, mano. Eu estou achando este HUD aqui muito mais da hora. Desde a tela principal eu dei uma fuçada no menu de opções e tudo ali, já deu uma olhada, já viu como estão os menus, né? Aqui está muito mais da hora, cara. Eu, pelo menos, estou gostando. Ó, árvore de habilidades, distância, corpo a corpo. Nice. Isto aqui só do Machado, né? No caso. Ó, Machado Leviathan, boa. Pô, a gente está com um espaço bom para várias armas ali, hein povo? Além da lâmina do caos que deve entrar aí depois. Olha o tamanho desse espaço aqui, irmão. Armadura. Ó, que louco, mano. Armadura peitoral. As ombreiras de sobrevivência. Olha a cara do Kratos, mano, né? Que foda, mano. Cara, que da hora, mano. Curti demais esse novo HUD, velho. Ó, ele vai para frente para poder mostrar. Que legal, cara. Muito legal. Ó, equipar automaticamente. Detalhar. Boa. Aqui a gente mostra... Ah, legal, mano. Defesa. As armas. É o Machado Leviathan. O escudo. É, mano. Realmente tem muito espaço para mais armas aqui. Na moral. Habilidades. Mapa. Objetivos. Códice. Olha que legal o livrinho. A gente tinha esse livro já no 2018. Só que aqui ele está mais trabalhadinho. Fica ele no canto assim. Aí tem as páginas que viram e tudo. Feio. Ó. Aqui já tem os perfis dos personagens. Bonitinho. Vem piorando há algum tempo. Atreus gosta muito desse animal e não consegue aceitar que ele está morrendo. Bom, mas esse não é o Fenrir Fenrir, né? Inimigos. Magnimodi, Baldo e Freya. Nice, mano. Bora continuar, meu povo. Já desbloqueado. Ataque de assinatura aí, irmão. Da hora. A corrida... A investida com corrida também com golpe fraco já está liberada. Vamos ver. Rastros em direção ao rosto. Deve ter sido onde ele enterrou. O fogo está apagando. Para onde será que ele foi? Então... Como é que virava mesmo? De uma vez com o Freitas? Tinha uma forma de virar. Ele as deixou por aqui. Você estava com o sono agitado mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado. Quase toda noite. Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está... tentando me dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Cara... Parece esse grafo, irmão. Usa palavras, bicho. Os astros param aqui. E não estamos sozinhos. Pesadelos. Por que uma vez. Que coisa mais? Que coisa mais é. Agora inimigo humano, né, mano? Então... Pesadelos. Meio de cair. A-ra-ra! Pesadelos. 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 É, eles estonaram bem rápido, né? Caraca, mano! Salditos invasores, não devem estar tão perto. Confira o círculo de proteção. Tem uma árvore logo ali, não é? Pedra de saúde. Ah, salvar, reiniciar, ponte de controle, que é tabela. Salditos invasores, o que houve aqui? Vou só ver um negócio aqui rapidão, pessoal. Questão das habilidades, eu não consigo comprar nada não, né? X112, XP. Ó, tem XP 112. Acho que eu não consigo comprar nada, né? Na verdade. Ó, imbuir o machado. Habilidades com o machado, técnica. Ah, entendi, ó. Corpo a corpo é aqui, ó. Ó, esses dois eu já tenho. Esses aqui. Ó, já tem esse aqui de mirar, poder arremessar. Mirar também com R2, tá? Ó, pum. Tá bom. Só ativa a parada e taca o machado, né? Mire e pressione R1, tá bom. Pressione R1 durante o despertar. Ah, entendi. É, bom. Aqui agora eu vou ter que esperar um pouco mesmo. Todas essas habilidades eu já tenho, mas não tem como eu pegar outras aqui no momento, né? Ó, tá vendo? Essas aqui estão abertas, mas eu não tenho XP pra nenhuma delas. E deve ficar acesinho, alguma coisa assim, quando tiver. Beleza. Interessante, interessante. Gostei do HUD, mano. Dos menus novos. Lá atrás. Um animal morto? Uma luta? Temos que achar o Atreus. É, com as feras selvagens e invasores à solta. Ele pode ter um escado-abrigo. Siga a trilha, vamos achá-lo. Ah, a gente tem que dar a volta. Ele não veio por aqui. Vamos achar o rastro de sangue. Que coisa, rapaz. Ahá, Atreus está do outro lado. Se você abrir o caminho... Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou de... Me esconder do Odin. É, é sensato não chamar atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras. Não acredito em profecias. Certo. Ótimo. Ah, achei. Estava justamente dando a volta aqui para poder achar esses baús. Pô, legal que eles colocaram esse brilho na abertura dos baús ali. Que fica mais fácil identificar. No 2018 era mais fácil perder. Em 2018 era bem mais fácil perder os baús. Ó, os sinais ali que indicam onde a gente pode ir. Beleza. E o que você pensa de profecias, Miller? Eu sou cético por natureza. Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente e vivo, não tenho a menor ideia. Congelaram o machado e identificaram o próximo ataque ou pacou com a distância. Cê tá louco, mano. Eles intensificaram a violência do jogo, hein? A gente não destroçava bicho desse jeito, não. Em ataque normal, pelo menos, né? Era só com finalização. Esses caras parecem uns mini Thor, mano. Pelas imagens que a gente viu assim, eles parecem muito com Thor. Só que menorzinhos, parecem. Cê é louco. Cadê aquele rastro? Vem aqui. Nossa, tá maravilhoso, irmão. Esse jogo tá maravilhoso, galera. Deixa eu só dar mais uma rodadinha aqui, só pra poder ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ai. Sempre tem alguma coisinha, mano. Só vasculhar. Eu não aguento. Eu tenho que olhar, mano, os cantinhos. Vê se eu não tô esquecendo nada. A gente veio dali. Aqui foi onde eu enfrentei esses caras agora. Tá? Aqui é uma fogueirinha que a gente já tinha visto. Agora eu vim pra cá. Aqui é uma fogueira. Tá. Opa, que susto, mano. Ata, moço. Cê sugiu do nada? Que isso, filha? Mandou bem! Errou! Boa! São muitos para um grupo de batedores. Devem ter um acampamento por perto. Eu sei o que você está pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. Vou tentar o combate com um soco. Experimentar. Subir numa parede rachada. Ele usa o escudo para bater, mano. Que louco. Tochas. E a trilha entra na caverna. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente consegue entrar de fininho. Ou pode fazer isso. Não é muito mais forte, né? Sutileza. Salvou os lobos desses invasores? Não. Não faz muito tempo que estão aqui. Muito bem, Vermeer. Nós distingimos com essa cor do bem, Vermeer. Para quem vai ter outro lugar. Não faz muito tempo, Vermeer. Não faz muito, Vermeer. Olha a sua direita Você é louco Espera aí, meu YouTube Esse aqui é o God of Light Esse aqui é o God of Light O rastro vem por aqui E depois lá pra dentro Vão vir mais Com essa vida aí Vamos na estilhaçada, boa Cara O combate ele tá bem similar Mesmo assim, obviamente Já tem mudanças que nós vimos aqui Dos ataques de assinatura Do machado, por enquanto E vai ter das lâminas também, claro Mas tá bem Eu tô sentindo ele bem mais fluido O combate Tá mais rápido Combate um pouquinho Ou seja Tá gostoso, mano Porque o combate 2018 É muito bom Nossa Nossa Alguém irritou o urso Aqui minha saca de longe Cuidado, cara Quem? Eu não consigo parar e mandar, né? Vem cá Vem cá, dá esse cara aí Muito louco, velho Vem cá Vem cá Vem cá Tem que lembrar disso Deixa eu apertar o R1 Porra Tem que lembrar disso Ué, peraí Ah, tá Dá pra dar uma volta assim Fogo na direita Atreus, você está aqui? Bom, melhor assim Vamos sair daqui Muito doido, mano Muito doido Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo Seguiu em frente quando viu os invasores E o urso foi atrás dele Uma fúria impressionante, sem dúvida Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado E o Atreus foi atrás dele pra ajudar Você conhece ele? Mano, como é que vira com o Kratos mesmo? Tinha esquecido Tinha um comando que dava pra você fazer Pra ele virar de uma vez Não lembro Pô, vai ver, não tem ainda Não liberaram, né? Talvez Eu acho que era o botão de esquiva Com pra trás Não, não era não Eita Atreus, onde você está? Da porra Boa, gente, achou o urso Vai, ele achou a gente Bjorne Caramba, isso é chefe? Ih, ele está zangado Bosta Nossa, que delícia, mano Vixe Você cometeu, ué Caramba Nossa, o urso é bem do ano Que loucura, irmão Sai livre Acerta antes que ele ataque de novo Caramba 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 Agarra! Ele está tomando! O que é isso? O que é isso? O que? Atreus 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 O que? What the fuck? Agora, cure-se Mano, o que foi isso, cara? O que aconteceu? Você não se lembra? Eu enterrei o Fenrir E aí eu... Eu não sei Eu tava tão triste Aí fiquei com raiva Depois com medo E daí eu... Corri? Tinha um urso Atacando e... Eu ataquei de volta Mas era um sonho Suas emoções Transformaram você Eu... Eu não sabia que eu fazia isso Você não fez nada Elas te dominaram É por isso que nós não podemos parar o seu treino Não sabemos até onde vão suas habilidades Elas serão perigosas Sem disciplina para controlá-las Você já me ensinou disciplina Quero mais do que isso Quero respostas Que você não tem Respostas que só sua mãe tinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas Sobre os gigantes E sobre quem o Loki tem que ser Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando Atreus Ouça Eu podia ter te matado Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Não fazer nada é um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai E mais como um general Não 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 Recompanha-se Se ele seja ferido Gravinha-se Após uma luta Um pouco de saúde dele Vai se regenerar automaticamente Tá Ah não Beleza Isso aí já era Algo que rolava antes Tá Sobrevivendo ao fim Muita Ué Não dá pra poder passar aqui não Porra A arvorezinha fechou minhas saúdes ali mano Ô Tretreus Brincadeira hein irmão Porra Sacanagem Bom Cara que da hora A gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso É A gente vai Agora não Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa Quem mexeu no círculo de proteção Então você me culpa Não estou culpando você Atreus Bom Diz isso pra sua voz Abriu o círculo de proteção Véi Putz Ah beleza É só falar Agora Ai caralho Boa Atreuzinho ganhando XP também Então rapaz Você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas Mais alguma habilidade mágica aí Nenhum Piu Peraí Deixa eu ver um negócio aqui Armas Fura espartana A gente já tem aqui também Boa Pólera Entraram em estado de furos Os botões Tá 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 Aí tem uns níveis ali embaixo Ó Boa Aí tem como detalhar Ó Boa Tá Deixa eu só ver aqui galera Rapidão Porque apareceu o Atreus ali né Ó O arco Aumenta o dano dos arcos Ó que legal a animação do Atreus aparecendo ali ó Armadura do Atreus aqui também ó Traje de sobrevivência As habilidades Isso aqui que eu queria ver ó Boa Atreus pode ajudar com o combo de Kratos Ah tá Repetindo Entendi Pô que legal mano Isso é uma habilidade passiva no caso né Procura momentos para completar os ataques de Kratos Olha que louco E aqui Outros tipos de Olha que louco mano Ele fazendo ali no fundo ó Da hora O que tem ele? Quando morreu você usou um feitiço Não Eu não Mas eu vi Luz Não sei do que você tá falando Uma ilusão do Fimbo Winter talvez Eu já vi É mano Várias perguntinhas sem resposta no momento Ferro forjado Boa Elementos aqui para upgrades Acho Agora eu reconheço esse lugar Que sangue é esse? É seu Atreus Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando Imagina Não sei se isso faz eu me sentir melhor Essa aqui Asiado Asiado Eu não queria Intenções não importam Só as consequências Caraca véio Então O que a gente faz? Nada A natureza cuidará do resto Cara Que isso Nossa Que foda Velho Na moral mano Que da hora Tempestade a caminho Já não tá muito frio Estamos quase em casa Suo ungto mano Vista! Fogu-se sim! Vista! Ataque para trás! Vista! 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 Belezeira! Foi a mesma coisa a noite toda! Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele! Eu queria que o Templo de Tir ainda funcionasse para a gente sair de Midgard! O fim do Winter afeta todos os reinos! Tá, mas será que ia ser pior do que aqui? Estamos chegando em casa! Ae, Svana! Você não tá assustada! Você é uma garota corajosa! Boazinha e corajosa! Atreus! Pra cama! Sim, senhor! Gente, que barulhada! Olha isso, mano! Essa noite foi agitada até demais! Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos! Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida! Já faz um tempo que tá com a gente! Si, é o que quer dizer! Ah, bom! É só o cansaço, imagino! Caçar cervos é sempre a mesma coisa! Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz! Verá quando for mais velho! O que tem? Agora descansem bem, caras! As coisas sempre são melhores de manhã! O que foi isso? Seu arco! O que foi isso? O que foi isso? Seu arco! Quem é você? Quem é você? Ai, que barulho! Posso entrar? Eu trouxe Hidromel! Você não vai gostar da minha companhia! Ah, com certeza. A gente vai conversar bastante. Caralho, o tamanho do Thor, mano Os corvos, velho Bela casa 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 E agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que quer? Ô, Jim, mano, um veinho. Que tal paz? É verdade. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Ah, tá. Mimmy. Isso mesmo. Eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu... Filho fica... Seguro. É o que você quer. Não é? O que me diz? Não. Seja rápido. Tem que pegar o controle. Até que enfim. Eu esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue. Pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Você vai atacar, mano. O Kratos não faz nada com ele. Cadê meu machado, velho? Cadê meu machado, velho? Caralho, meu irmão. Não se segure. É um insulto. Eu não vou atacar. Eu quero que não me abençoe. Eu não vou atacar. Eu não vou atacar. Eu quero que você não dê-me. Agora sim é um fruto Eu queria ver suas lânidas Mas ela não vem quando você chama Quero ver o bom Oh shit Você tem que ser melhor que isso Olha só, tá tentando lembrar Que óbvios antigos Mano, ele não tá usando Mjolnir, velho Ele só tá na mão Desculpa pela estátua Seu pau no cu Se você não tá lutando sujo Você não tá lutando, né? Caralho Meus filhos não perderam pra isso Me mostra quem você é Ah, ele pega, mano Você vai melhor Ele tirando onda, mano Do passar do preto Sai Foi sorte Os meus filhos morreram por causa de sorte Que imbecil Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona Você é um destruidor, como eu Mano, eu digo quando acaba Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses Levanta Mano, fazia parte do script, velho É um movimento de sujar as mãos Peraí Uia Ah, rapaz Esse é o deus estrangeiro que venceu Maldor Toma Esse é o homem que derrotou o sigro Uma rainha valquíria Nossa, mas ele tirando onda, velho A cena do trailer Você deixa ele por último Mesmo morto O que você disse? O Moody veio até nós porque tinha medo de você Ele morreu pela sua mão Olha o exemplo de pai falando Isso parece familiar O que? Não importa Que Brasil, mano, parece? Eu tô cagando pra sua opinião de pai Eu quero ver o deus da guerra Vocês começaram isso Mas eu vou terminar Droga Onde tá o tesão pela luta? Ui, carai Deixa o deus da guerra Vai ir Quero ver Esperto Mas isso não basta Mano, luta muito mais foda do que a do Baldo, velho No início do M18 Quem é você? Mostra Mostra o assassino de deuses Pode se juntar aos seus filhos? Puta merda Puta merda Na bunda Já entendi por que os meus filhos perderam pra você Mesmo nessa Sua forma fraca Mas eu Não sou como eles Quanto ao seu filho O pai de todos tem planos pra ele Olha ele aí Esse é o deus da guerra Sua dívida de sangue tá paga Até mais Falei que ele ia conseguir Kratos É o Sindri e o Brog Foi uma luta e tanto A gente pode ir Pra casa agora O Diz tá com o Atreus Ah não Vou preparar um portal Vamos lá então Não é longe Meu irmão Que luta foi essa Cara É bom ver que você tá fazendo novos amigos O Mionir não é uma belezinha Você sabe que foi a gente que fez esse martelo né Você já mencionou Eu sei Só não sabia se você tava escutando Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra Era o objetivo afinal Cara O Kratos começou a ficar putaço ali no final Nossa mano O embate desses dois ainda vai ser louco Foi só o primeiro embate Você vai pra casa Olha que da hora mano Nossa Tá muito mais bonito Aê Só mais uma coisa Grandão Se os Aesir apareceram na sua porta Então o círculo de proteção já era Depois de mandar o Odin embora Você tem onde passar a noite? Não me refiro a cabeça falante Não vou abandonar minha casa É mesmo E o que vai impedir o cretino de todos De vigiar você Que loucura velho Que loucura Que loucura Bicho Eu tava indo te procurar Está ferido Você tá O que ele queria Pagar pelo telhado E Ele me convidou pra Asgard Ah é? Quando saíram eu não ouvi mais Eu Eu disse que não Óbvio Bom Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele Você não ia deixar E escondeu a verdade De mim Eu queria contar Queria mesmo Mas Agora que sabe Vem ver uma coisa Não Você vai querer Acredita Traiu minha confiança Deixa eu consertar Deixa eu mostrar o que eu achei Além do mais A gente ainda vai ver o Odin Ou o Thor E eles podem vir aqui E fazer buracos na nossa casa Quando quiserem Só tem um jeito de afastar eles E eu acho que sei como Senhor Mostre Pegue suas coisas Ah Ah Danado Esse ali é o Cinzel né O que que é isso? Armadores e equipamentos Melhoram atributos Como defesa Para ajudar o Tyrion a sobreviver E a força Para causar mais dano Equipe se pode Antes de se aventurar Ah Ué Olha aí Rapaz Caralho Isso aqui dá mais 5 de força Mais 1 de defesa Isso daqui dá mais 3 Mais 4 Nossa Que armadura Louca Irmão Doideira Doideira L2 para o menu de armas Ah Aqui Boa Ah Selecionar Ah tá Complemento machado Punho de madeira Ah Marreta Furiosa Tum Saiba Mais atributos Tá Aumenta o dano Causado para todos os ataques De habilidades Diminui o dano sofrido Aumenta o poder De ataques rúnicos E o dano De condições elementais Aumenta a saúde máxima E resistência De estabilização Tá É Negócio da força No caso Isso aqui só me dá força Né Bom Eu acho que é isso Deixa eu ver o que mais tem aqui Só tenho essa Essa daqui Eu tenho essa Essa aqui Eu já equipei E aqui também Eu só tenho isso Tá Ah tá Posso chegar para o lado Habilidades Eu já consigo comprar coisa Com Kratos Tá Contra inimigos congelados Causam dano bônus Então eu posso usar Tipo o ataque de assinatura Do Kratos Caraca Caraca Que doido Empalar Boa Ah Esse é do bom Esse aí eu lembro Ó O Atreus Tá com pouca XP Vamos ver Vamos ver O que eu posso pegar aqui Ah legal Posso combinar os ataques De assinatura Caralho Mire e segure Para energizar Nossa Que doido A energizar Aqui também Tacou Dá uma explosão Corpo a corpo Tá Esse aqui Ah Esse aqui é esquiva Esse aqui é esquiva para trás Tá Esquiva para trás Beleza Olha Segura Tu Louco Beleza Pô Gostei Disso aqui Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui é para o negócio Derem chamas Esse aqui eu preciso evoluir O machado primeiro Achei interessante Isso aqui Ó Beleza Está pronto Vá E fica Cotroco Canaria Está vendo Boa Ah Para onde vamos Para o templo No bosque selvagem Vai ser mais fácil Esplicar quando a gente chegar O Odin disse mais alguma coisa Lá fora Sim Ele disse que não liga mais Para Jotunheim Que os gigantes Podem ficar com os segredos deles Porque ele já impediu O Ragnarok Será que ele sabe Que todos os gigantes Morreram Eu estou é com medo Que ele não se importe Mais com isso O que ele quer O que aconteceu Tão perto de casa Invasores Guerreando entre si As flechas Não são deles Tem outra coisa aqui Ciciona Quase na ponte Acho que a ponte já era Vamos ter que achar Outro caminho Para o tempo Por que veio esse lugar Sozinho Papaz Eu tive sonhos Me chamando para cá Sonhos Nossa Aquele ainda está vivo Nossa Podia ter avisado Acho que é esperar muito Que o inimigo dele Seja nosso amigo Para decidir uma borda alta Não parece que a gente tem que vir para cá Louco Mobilidade Da hora Caramba Mano Isso aqui é o início do jogo O templo fica ali Só temos que achar um caminho Do 2018 Ah tá Seja o que for a coisa Agir rápido Eeeh 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 Olha esquerda! Fácil! Fala esquerda! Perda! Com as lâminas do caos, ele toma mais dano, no caso. Ele é mais fraco contra as lâminas. Que doideira, irmão. Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O Tyr. Antigo deus da guerra deste mundo. Que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado dos gigantes. Então... Chega. Então, vamos começar a nossa busca pelo Tyr. Tá bom. Acho que tem que ir para cá. Ó. Continuam fazendo oferendas para o Odin. Ele nem se importa. Daqui, foi dali que eu vim. Desci aqui e agora é... Tá. Cuidado! Cuidado! Outro invasor à esquerda! Atrás de você! Atrás de você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu estava dizendo, o Tyr era aliado dos gigantes, então vai ficar do nosso lado se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tyr, não tem jeito. São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai ver. É. Vai, o que quatro eu estou fazendo, gente? Vai, lá em cima. Entendi. O que você achou? Não tem ideia do que o rapaz achou, mas ele diz que tem prova. Já que viramos até aqui, vamos ver. Tem coisa ali, hein? Muitos corpos. É o melhor e anda. Ah, vai carregar. Tá. Já era. Vai, usa as mãos. Pouco mesmo. Meu Deus. Ah, الas. Não,わかs. Não. Não. Ah, é o melhor. Eles, vocês... Boa, 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 beleza Combatezinho aqui, meu amigo Brabo, hein? Brabo Já era Vai, usa as rôminas, confio neles Clape direito Contudo aço, pega ele Cuidado, atrás de você 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 É louco, irmão É É Tem que lembrar de usar essas interações de cenário, mano Tem que ficar atento a isso aí Não é engraçado o fim do Winter Enfraquecer nossa magia Mas fazer monstros surgirem de todos os cantos Foi só falar Muita! Matar, causador do inverno Isso, você entendeu O que será que quer dizer? Vista! Ah, porra! Ah, antes o Atreus subia Ele está mesmo bom nisso Antes o Atreus subia nas costas do Kratos, né Louco E mais uma cena tenebrosa Uh, ousqueta! Uh, ousqueta! Uh, ousqueta! Uh, ousqueta! Lista! Um, ousqueta! Eu já vi muita matança Mas já é demais por uma manhã só Eita! Seu escudo já era, não fica parado em um lugar. Cifre estrelando, pode ser um ponto fraco. Cifre estrelando, pode ser um ponto fraco. Cifre estrelando, pode ser um ponto fraco. Agora, mano. Cifre estrelando, pode ser um ponto fraco. 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 vamos atreus espera esquece ele não vai esperar e que é isso rapaz onde a gente está em um lugar que só os gigantes podiam ver esses altares contam a história deles para o mundo mas acontece que as histórias verdadeiras as secretas essas eles guardaram aqui dentro lembra da história de skull e hat os lobos gigantes o otim capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do ragnarok mas essa não é a história toda olha isso mostra os gigantes libertando skull e hat estão livres isso é o passado ou futuro depende de quando você olha falou como um gigante viu os lobos estão bem em algum lugar em van na rainha acho que o de nem desconfia que estão lá olha eles perseguindo o sol ea lua velhos hábitos até aqui olha a lua é roubada de algum jeito atreus viu o hat não tem nada para perseguir e dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas não sei direito quem é mas alguém aparece e resgata a lua e aí a lua bloqueia todo o sol um eclipse total faça em invernos que não vejo um desses depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal o que isso tudo tem a ver com o chegando lá olha é o ragnarok tá vendo quem lidera os exércitos contra o odin é o tia se ele vai aparecer para o ragnarok quer dizer que está vivo certo nem é possível onde me disse que matou o tia e ele confiava em mim na época ou eu achava e se não matou e se ele só trancafiou o tiro em algum lugar esse tempo todo de novo as hipóteses basta espera nós vamos para casa espera eu quero te mostrar mais uma coisa tá logo ali e aonde que louco mano o que é isso tudo o que eu achei bom quase tudo um artefato de gigante foi até e outro rain de novo não achei em um dos santuários santuários quantos você já visitou bom eu todos todos os que estão aqui em midgard pelo menos não sei o que é mas é importante como tudo isso aqui e quando tava em um dos santuários viu uma imagem do tira aprisionado mas não sei onde tem pistas nos outros santuários falam de fumaça preta e terra com sangue mas a gente não conseguiu entender direito mas a gente não conseguiu entender direito mas a gente não conseguiu entender direito o sindri tá me ajudando olha eu pedi ajuda a ideia não foi dele precisava de alguém na retaguarda fumaça preta terra com sangue a prisão está em mosbel raio acho que não o odin não costuma visitar os reinos primordiais e terra com sangue pode ser uma mina as minas tinham fumaça preta e o odin também controlou os anões por um bom tempo então é isso o tir tá preso em svarthalphain em uma mina bom e agora cara muito muito legal mesmo se a gente aceitar procurar o tir como é que vamos pra svarthalphain sabe que o odin bloqueou as viagens entre os reinos o sindri disse que tem alguma ideia pra isso sempre tem teias demais bom minha gente vou aproveitar pra poder ficar por aqui então caras que início maravilhoso de god of war ragnarok pelo amor de deus cara fortes emoções aí desde o início freia aparecendo atreus manifestando poderes aí que a gente não sabia que ele tinha transformado em urso aparição de toriodin caraca velho que início de tirar o fôlego e agora a gente vai né em busca do tir em svarthalphain espero que vocês tenham curtido aí meus amigos deixa aqui embaixo nos comentários que vocês acharam desse início aí foderástico de god of war ragnarok eu vou adorar ver os comentários de todos eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo aí até mais e fuimos meus amigos